O quanto é difícil, mas foi gratificante, a gente terminou antes Eu tô junto, vamos que vamos? Deu uma hora? Bora lá, maçã! Vamos lá, maçã! Eu tenho certeza absoluta que é até com a gente aqui hoje E é pra Ju esse desfile, tá bom? Vamos que vamos? Vamos passar, parceria, presidente! Tamo junto sempre! Bom, não vou falar muito não Só queria agradecer a cada um de vocês que lutou Todo esse ano, só a gente sabe o quanto foi difícil o resultado do ano passado Mas hoje não é dia de chorar, de se lamentar Porque nós vamos escrever uma nova história a partir de agora A partir daquela faixa amarela, essa vitória é o seguinte Vamos dar as mãos aí, todos os irmãos dados! Todo mundo de mãos dadas, eu quero minha escola de mãos dadas Momento de emoção, momento de fé Vamos cantar com o nosso criador Chora com a bola, com bola! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Pai! Deus é maior! Deus é maior! Eu quero ver minha escola cantar com a voz do coração agora Vamos deixar tudo que passou Daqui pra frente é a sua vitória! É a sua vitória! A vida é pra quem sabe viver Procure aprender a arte Pra quando apanhar não se abater Ganhar e perder faz parte неço em certeza Ah, como eu quero ver meu coração Não do ar é pra quem sabe viver E se não me derrubar Eu vou ter um jeito Eu vou ter um jeito De se ver, mais um jeito Eu vou ter aquele jogo Eu vou ter um jeito E só se esqueça do olhar E se ouviria de medo, de afixar Que é o município E se amou de modo igual a banho e a limpeza E se acendeu, não se apontou, não acerta o desmaraz Bate na cama da manguei! Que lindo, colorado! O município é tudo sem ele O município é tudo sem ele O Brasil é maior Maior ele, o companheiro De frustração O município é tudo sem ele Chega de chorar Você já sofreu demais, agora chega Chega sem achar que tudo se acabou Bate a dor numa noite do ar Mas o outro dia sempre vai ganhar E quando menos esperar, diz aí A gente responde, vamos com Deus, vamos com Deus! Tchau! 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 Deus diz que a gente vai voltar para o nosso lugar. Quem é colorado e quer ser campeão do carnaval? Faz barulho aí, faz barulho aí! Eu quero energia positiva, energia positiva. Está chegando a nossa hora, está chegando o nosso momento. Está chegando a nossa hora, mãozinha para cima, mãozinha para cima. Energia positiva, energia positiva! Vamos com Deus, vamos com Deus! Senhoras e senhores, saibam que vocês participam do maior festival. Cultural do Planeta. Vocês fazem parte do teatro, o maior teatro a céu aberto do mundo. E para realizar toda essa festa, nós temos a entidade Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. Nós temos também o apoio da Prefeitura de São Paulo, SP Turismo e Turismo. E também da GL Eventos. Para tudo isso acontecer, temos aí o patrocínio do Ita no Carnaval. Ita na Folia, Ita e Pava 100% Malte. E também temos o Gin Bombay Safari. Sinta essa experiência. Sherry Williams, a tinta oficial do carnaval. B1, bete. A sua bete. Número 1. Número 1. Número 1. Vem aí. A 6ª Escola Descer à Pista do Carnaval 2023. É a família Vermelho e Branco. Com o enredo, a ópera de um Pierrot. Vamos receber, Grêmio Recreativo Escola de Samba, Colorado Nublé. E com todo carinho, eu gostaria que vocês recebessem a nossa escola. Continasse com a gente. E eu tenho certeza que essa escola de amor vai conquistar o coração de cada um de vocês. Quem é com o enredo, que é sem campeão? Faz barulho aí, faz barulho aí. Faz barulho aí. Eu quero ver as lindas de dentro assim. Bateria. Rítimo, resposta. Bateria. Rítimo, resposta. Loco, lorado. O família Vermelho e Branco. Vem, vem que a festa é sua. Porque Andrés... É só alegria. É só alegria. Vamos com Deus, vamos com Deus. Quanto riso, quanto alegria. Imagine o palhaço do salão. O alerquista chorando pelo amor da cor montanha. No meio da multidão. Um, dois, três. O alerquista chorando pela cor montanha. Nessa ópera eu vou, de completo e sequentina O samba chamou, pra ser eternizado O nosso amor no coração da cor Sou teu que amor, me abarco ou vida Nessa ópera eu vou, de completo e sequentina O samba chamou, pra ser eternizado O nosso amor no coração da cor Olha que dando o samba Com seus beijos a luz do ar Poder dizer, por todo o reino que é por você E o carro faz em declarações Com anunidade, escondia as ações Eu perco de um Jesus, o meu Jesus não precisou Eu sou incapaz de matar o meu Deus Mas como está, a dona do meu coração Mas não tá gente que casa do meu lado Eu não entando a lado, com o coração ruim E o velho rique chamado pantaleão E o alegre brincalhão, o esperto alegre Mas tanta gente que casa do meu lado Eu caminando a lado, com o coração ruim E o velho rique chamado pantaleão E o alegre brincalhão, o esperto alegre E o velho rique chamado pantalhão, o esperto alegre E o velho rique chamado pantalhão, o esperto alegre Eu quero ver o final do chão, pra sair do chão, pra sair do chão, pra sair do chão. Eu quero ver o final do chão, pra sair do chão, pra sair do chão, pra sair do chão. Eu quero ver o final do chão, pra sair do chão, pra sair do chão, pra sair do chão, pra sair do chão. Eu quero ver o final do chão, pra sair do chão, pra sair do chão, pra sair do chão. Eu quero ver o final do chão, pra sair do chão. Eu quero ver o final 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 do chão. Eu quero ver. Eu quero ver o final do chão. 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 Eu quero ver. Eu quero ver o final do chão. Eu quero ver. Eu quero ver o final do chão. Eu quero ver o final do chão. Eu quero ver o final do chão. Eu quero ver o final do chão.